Nós estamos aqui nesse momento apresentando o ônibus que recebemos agora para compor a nossa frota de transporte escolar do município. É mais uma aquisição que fizemos junto ao pedido com o nosso deputado Hildo Rocha. E quero apresentar aqui para a população de Esperantinópolis a modernidade desse ônibus que vem atender toda a população. Bom, aqui é um ônibus que é montado em bolsa de ar, onde ele atende a necessidade do cadeirante, a suspensão dele baixa e vai fazer com que a própria pessoa cadeirante tenha acesso sem depender de pessoas a ajudá-lo. Então toda essa estrutura tem um preço. É a gente buscando dar qualidade de vida para as pessoas com necessidade de deslocamento que dependem da cadeira de roda. Então juntamente com o nosso deputado Hildo Rocha nós conseguimos esse transporte e agora estamos entregando para a população com todo esse conforto e acessibilidade. A gente vai dar aqui, fazer o teste de qualidade e também mostrar aqui para a população como tranquilidade o motorista vai ter aqui para dirigir esse ônibus. E aí E aí E aí E aí Tchau.